E dando continuidade a nossa cobertura sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, hoje vamos falar da difícil missão de resgatar moradores, que mesmo com as residências inundadas, se recusam a deixar os imóveis. Bandidos também têm dificultado o trabalho de bombeiros e também de voluntários. É inacreditável, né? Em meio ao caos, a gente tem que noticiar isso. Vamos acompanhar juntos na reportagem. Márcio, que é bombeiro civil, não desiste de ajudar, nem mesmo quando criminosos tentam atrapalhar. O pessoal está com bastante resistência para sair dos imóveis, né? Muita gente com receio de sair, por questão até de medo de assalto. Quando a gente conseguiu convencer o pessoal, deu um tiroteio no apartamento do lado que estava sendo invadido. Foi bem neste ponto aqui, onde existem vários condomínios na zona norte de Porto Alegre, onde na quarta-feira uma equipe de voluntários tentou fazer o resgate de famílias, mas eles tiveram que sair por causa do tiroteio. E hoje eles retornaram aqui para tentar convencer as famílias com escolta de policiais que vieram de Santa Catarina para reforçar nessa operação, para ajudar quem segue dentro de casa. O pessoal tem medo, inclusive, de abrir as portas para a gente poder tentar entrar e para poder tirar, né? Eu preciso, no mínimo, chegar, conversar, ver a situação, ver como é que está o passeio, cara. Para convencer os moradores a aceitar o resgate, vale mensagem no grupo do prédio. Lá tem cama quente, comida quente, banho quente, toda a estrutura. Eu estou com a equipe aqui de apoio, tá? E eu vou aí direto para buscar vocês. Pode trazer os seus pets, pode trazer gato, cachorro, pode trazer tudo. A gente leva, mobiliza a equipe para retirar vocês, ok? A equipe parte, então, para o resgate do André, que só deixaria o apartamento se fosse durante o dia. A dona Jussara não queria sair. A condição era a presença do filho, que mora no litoral gaúcho. Feliz, eu não estou por causa da situação, né? Mas estou sendo resgatada, tá bom, vou ver meus filhos, né? A Noemi tinha medo de sair porque mora sozinha, mas aceitou a ajuda. Eu quero chegar em terra para poder pedir o resgate de alguém que possa me tirar. Ela está levando notícia para os outros familiares que ficaram aqui, né? Enquanto isso, em Canoas, na região metropolitana, bombeiros faziam o resgate do cavalo caramelo, que comoveu o país ao permanecer quatro dias no telhado de uma casa. Ele foi levado a um hospital veterinário e está bem. O governo do estado informou que quase dois mil animais foram resgatados no Rio Grande do Sul. E as histórias de salvamento não param. A equipe do Micael e do Márcio continuaram conversando com moradores e conseguiram tirar de casa a dona Maribel, de 80 anos, e o marido dela. 80 anos, eu nunca vi uma coisa dela. É a primeira dona. Então, eu vivi bem, é. Ele que sabe, né? Da nossa vida.